Opa galera, tudo bem? Meu nome é Gustavo e esse é mais um Workbox. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Maya, mais especificamente sobre duas ferramentas do Maya. O Insert Edge Loop e a ferramenta Multicut. Eu quero falar sobre a diferença do espaçamento que elas dão do Edge quando a gente está fazendo Kinas. Ok, eu vou abrir o Maya aqui para eu poder falar um pouco mais sobre isso. O que eu estou querendo dizer? Sempre que a gente vai criar um objeto, a gente tem que definir Kinas. Para definir Kinas, uma das ferramentas que a gente pode usar é o Multicut. Você respeitando a regra dos três Edges, você mantém a sua Kina. Ok? Então aqui a gente tem uma Kina. Eu coloquei um, dois. A gente tem um, dois, três. Uma Kina. Beleza. Só que a gente tem um problema em momentos em que a gente vai ter um objeto com uma forma um pouco mais curva. Por exemplo, se eu adicionar um Edge aqui no meio e puxar ele. E agora eu tentar inserir um Edge Loop com Multicut. Vocês vão ver aqui, está vendo que a distância entre esse ponto e esse ponto é uma. E a distância entre esse e esse é outra. Está vendo? Ele está se espaçando diferente quando é colocado pela superfície. Então o que a gente pode fazer para evitar isso? A gente pode vir aqui em Mesh Tools, Insert Edge Loop. Clicar na Option Box dele e colocar Equal Distance From Edge. Deixa eu vir aqui. Vamos lá de novo. Ó, eu vou selecionar esse Edge do meio aqui e vou aplicar. Ok? Agora a gente pode olhar, notar o quê? Que as distâncias estão iguais, ok? Ó, a distância desse para esse é a mesma desse para esse, que é a mesma desse para esse. Então aqui a gente consegue manter essa relação entre a Kina e o Edge de sustentação. Ok? Já com o Multi-Cut, vamos lá só para relembrar. Com o Multi-Cut a gente já não tem tanta precisão nesse sentido. Vou deletar o Edge e vou aplicar o Multi-Cut aqui. Ok, agora vamos para cima olhar os dois. Eu vou vir aqui e ligar o Wide Frame or Shaded. Ó, se a gente olhar aqui e aqui, ó, a gente consegue ver que a distância entre esses dois é uma e aqui, ó, é outra. Já aqui a gente vê a mesma uniformidade, a mesma distância aqui, aqui e aqui. Ok? E é isso galera, e essa é a dica desse Workbox. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima dica. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL